Depois do arroz, depois do feijão, o Divino agora está com outro desafio, né? O meu prato é top. Qual vai ser o ingrediente principal dessa semana? Divino Rufino, conta pra gente. Olá, Ares. Antes de mais nada, eu quero dizer para os telespectadores que nós estamos aqui na Rua 1060, no setor Pedro Ludovico. E eu e minha equipe ainda não almoçamos. Você que está preparando o almoço aí, se tiver coragem de passar mais três bifes, nós temos coragem de ir na sua casa, viu? É só chamar que a gente vai. Olá, Ares, estou falando isso porque o desafio da semana é o bife. Eu quero saber qual é o melhor bife de Goiânia. Quarta-feira eu almoço na casa de um telespectador ou telespectadora. Na quinta-feira vou em outra casa e aí depois eu decido qual é o melhor bife. O resultado a gente anuncia no intervalo do Top Chef Brasil na quinta-feira, às 10h45 da noite. Você que quer participar, é muito fácil. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp. 8222-0016, 8222-0016, você começa a mensagem com a frase Meu prato é top. E aí depois você fala o seu nome, o bairro onde você mora, fala um pouquinho da sua história, conta alguma curiosidade, chama a atenção da nossa produção. Fala, Divinão, vem aqui em casa provar o meu bife, que você vai ver que é o melhor de Goiânia. E aí eu vou. Vou eu, o Samuel, o Wellington, vai a equipe toda para ver se é verdade. E aí o vencedor, Aloares, leva um presente exclusivo do nosso programa. Lolo, estou só com uma dúvida. É só bife de vaca? Agora, quais são os critérios aí, hein, do nosso desafio da semana? Bife. Pode ser carne de frango, pode ser porco, pode ser qualquer tipo de coisa. Deixe um bife, né? Agora é o seguinte, a gente fala, muitas pessoas, quem sabe cozinhar, Divino? É igual a história do arroz. Ah, mas vocês vão falar de arroz. Meu amigo, tem gente que não dá como fazer arroz. Não, arroz para ficar gostoso, feijão para ficar gostoso, tem que ter técnica. O bife também. Ou ele fica esturricado, que ele engruda assim, fica parecendo uma borracha queimada. Ou então ele fica cru desmolengado assim, né? Ou seja, tem que saber fazer o bife para ficar gostoso, suculento. Então é o seguinte, você faz um bom bife. É o melhor bife de Goiás? Então faz o seguinte, entra lá, manda mensagem para o nosso Instagram. Mas como o Divino falou, começa a mensagem, meu prato é top, para a gente encontrar. Porque chegam muitas mensagens nesse mesmo número. Então você vai colocar, meu prato é top, fala o seu nome, endereço ali, né? E por que o seu bife é top. Se quiser mandar até fotos, alguma coisa, pode mandar também, viu? Aí o Divino vai escolher uma casa de um telespectador ou telespectadora. Vai lá e tem alguém que vai cruzar com ele aí. Ah, não, está indo para o outro lado. Pensei que ia trazer um bife para o Divino já. Não, é a partir de amanhã, viu, galera? É a partir de quarta e quinta, né? Então é o seguinte, você faz o melhor bife de Goiás, de Goiânia? Então fala o seguinte, manda mensagem para a gente que o Divinão vai lá para experimentar. Ô Divino, agora o seguinte, você sabe passar um bife ou não? Luares, até que sei, viu? Até que passar um bife, assim, não é uma tarefa muito complicada, não. É só não deixar muito tempo, né? Para não ficar esturricado, né? Não ficar seco demais. Põe ali uma cebolinha. Uma pimentinha do reino. Eu acho que eu sei passar um bife, senhor Luai. Não sei se é o melhor de Goiânia, não, mas dá para matar a fome. É bom demais. Então é o seguinte, ó. Você quer o Divinão comendo o bife na sua casa? Aliás, Divino, amanhã eu tenho que trazer as vasilhas, o Divino. Só um recado, viu, Divino? Vou chegar aqui, peraí. Pessoal, vocês que estão mandando comida, o Divino está indo visitar as casas e o pessoal está mandando comida. Mandem vasilha descartável, pote de sorvete, pote de margarina, vasilha de qualquer requeijão, qualquer coisa aí. O Divino trouxe uma comida de uns pratos tão chiques aqui, agora nós temos que devolver. É coisa cara, Divino. Você viu aquela travessa lá, moça, é vasilha cara. Mandem coisa descartável, tá? Mas nós vamos devolver, viu? Nós vamos devolver as vasilhas da semana passada. Divino, obrigado para você. Depois nós vamos anunciar e vamos mostrar. Olá, Aris. Oi. Eu já estou saindo das casas, não é só com uma ermita, não. Estou saindo já com leitoa viva, galinha viva, muda de planta. O povo está... Se você não tiver, vamos colocar atrás. Dando tudo para a gente, viu? Dá um jeito aqui, viu? Como é que é, ô, Fortuna? Ô, Divino? Divino? Sim. O Fortuna está me falando um negócio aqui que a minha mãe fala, a minha avó falava. Quando você ganhar alguma coisa, diz que dá azar você devolver a vasilha vazia. Você tem que mandar alguma coisa dentro para, é, significa Fortuna. Não sei o que nós vamos mandar, não, mas a gente se vira aí. Divino, obrigado para você, hein? Então, vai mandando para a gente aí, você faz um bife top, o melhor de Goiás, então chama o Divinão e ele vai lá na sua casa para mostrar, tá bom? Obrigado, Divino. Viçam lá. Viçam lá. Vamos lá.